E hoje é dia de Destino SC e nós vamos te levar para uma aventura bem radical, hein? Uma tirolesa que é considerada a maior das Américas. Olha aí! O nosso destino é Benedito Novo, cidade tranquila de um povo hospitaleiro. Depois de 40 minutos de viagem, muitas paisagens bonitas no percurso, a gente chegou aqui na tirolesa K2000. Olha só, gente. Dois quilômetros de pura adrenalina. A ideia surgiu de uma conversa entre dois amigos, que resultou na maior tirolesa das Américas. Fomos juntos na ideia, começamos a sair do papel e concluímos. Depois de quatro anos de trabalho, foi concluído. Aqui embaixo é a hora de se preparar. Todo cuidado com equipamento de segurança é fundamental. Bom, chegou a grande hora. Está aqui equipamento de segurança, devidamente posicionado. Estamos aqui com o equipamento todo para a gente realizar essa descida. E a galera aqui, a galera de Curitiba, também vai participar dessa aventura. Eu acho que eles estão com um pouco de medo. Vamos ver. E aí, como é que está o coração? É, um friozinho na barriga. Está brabo o negócio. São dez minutos de subida até o topo. Na chegada, já podemos ver que os sorrisos se transformaram em tensão. Subimos mais um pouco e, enfim, chegamos. A vista aqui de cima é deslumbrante. Hora das últimas orientações para a aventura. Bom, agora o coração começou a bater mais forte, né? Vamos ver como é que vai ficar. E ele foi o primeiro corajoso a experimentar. E agora chegou a minha vez. São quase dois minutos a mais de 100 km por hora. Uma mistura de medo, emoção e felicidade. A 800 metros do chão. Em poucos segundos, o medo fica de lado. E o legal mesmo é curtir o vento no rosto e a bela paisagem. Você ainda pode escolher descer com este traje, o Speed. Que, dependendo do seu peso, pode chegar a 150 km por hora. Na chegada, o sentimento de todos é um só. Nossa, maravilhoso. Não tenho palavra, é muito bom. Parece que realmente está voando. O friozinho da barriga ficou no meio do caminho, né? Faria de novo, com certeza. Tchau, 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 tchau.